Esse solozinho do trem, deu até branco na minha mente. Trem das 7 do Raul, acho que é Trem das 7. De novo. E vem pra cá. Ó. D-direto. Ó. Por isso que tem esse D-direto. Ó. Ré, Maia. Faz o Lá e solta essa corda. Ói, ói o trem, vem surgindo detrás das montanhas azuis. Ói, ói o trem. Ói, já é bem. Fomegando, apitando, chamando os que sabem do trem. Ói, ói o trem. Não precisa nem mesmo, bagagem, passagem no trem. Quem vai chorar, quem vai sorrir? Quem vai ficar, quem vai partir? Pois o trem está chegando, está chegando na estação. É o trem das 7 horas, é o último do sertão. Dá um tempo aqui. Ói, ói o tempo no ré. Ói, ói o céu. Já não é o mesmo céu que você conheceu, não é mais. Vê. É um céu carregado e rajado e suspense no ar. Ói. É o sinal, é o sinal, é o sinal. Ré maior, dá um B, Mi maior. E dos guardiões. Vê, lá vem Deus. Deslizando no céu entre pumas de mil meia-dões. Aí vem que vai pra Fá menor. Aí vai. O original. Amém. Então é aqui, ó. Faz o Lá. E solta. E solta esse Lá. Essa corda aqui. Que ela é Lá também. Ó. O começo dela aqui. Ói, ói o trem. Vem surgindo detrás das montanhas azuis. Ói, ói o trem. Ói, já é vem. Fomegando, apitando, chamando. Ré maior, ré, dó e mi maior. Fomegando, apitando e chamando. Os que sabem do trem. Ói, é o trem. Não precisa nem mesmo bagagem passagem no trem. Quem vai chorar. Quem vai chorar. Mi maior. Quem vai sorrir. Abafa assim, ó. S, ó. S. Abafa. Quem vai ficar. Quem vai sorrir. Pois o trem. Mi maior. Mi maior. Está chegando. Mi maior. Está chegando na estação. É o trem das sete horas. É o último do sertão. O tempo. Do sertão. Ói, ói o céu. Já não é o mesmo céu que você conheceu. Não é mais. Vê, ói que céu. É um céu carregado, rajando suspense no ar. Vê, é o sinal. É o sinal das trompetas, dos anjos e dos guardiões. Ói, lá vem Deus. Deslizando no céu entre plumas de mil megatons. Ói, ói o mal. Vem de braços abertos com bem no romance astral. Vá, menor, menor. Amém. Bem explicado, pessoal. Presta atenção no vídeo que vocês vão aprender. Ói o som. É maior. É isso aqui, só esse, gente. Ói, só o soluzinho da guitarra. Então, pessoal. Dá uma atenção aí ao vídeo. Preste bastante atenção. Pega a música. Pegue a música, na moral. Depois você junta a letra com a música. Vai fazendo devagarinho. Pegue uma coisa de cada vez. Pegue uma música. E pegue uma música só, por favor. Não vá se meter em pegar a metade de uma música. Um pedaço de outra. Aí você vai virar um birebolo danado. Porque uma música, às vezes, dá para passar a fazer uma sequência somente de um acorde. Mas, às vezes, tem música do Raul 6 que não tem como fazer uma sequência de acorde. A não ser que vocês queiram que eu faça simplificado. Eu posso fazer simplificado. Vai sair um pouco fora. Um pouquinho fora. Mas dá para ouvir legal. Mas pega uma música de cada vez. Pega a primeira música ou a primeira letra. Se você sabe da letra, vai treinando a música. Olha o D ligado. Presta bastante com o D ligado. Vai fazendo um Lá maior. E vai soltando. Essa corda de baixo. Que é a segunda corda. É a maior. Fácil demais, gente. Quando eu estava aprendendo a tocar violão, a primeira música que eu creio foi essa. Mas aí eu não vou explicar bem explicado. Porque eu gostaria de deixar bem mais explicado. Mas as pessoas reclamam. Se eu deixo o vídeo demorar muito. Olha, gente. Para aprender violão não é fácil, não. Você tem que se dedicar. E pegar. Você vai ficar melhor do que eu. Pode ter certeza que você vai ficar melhor do que eu. Mas tem que prestar atenção na música. Tem que prestar atenção no que eu estou fazendo aqui. Bastante atenção. Pegar a letra. Juntar as duas. E depois vai fazendo devagarinho. Vai errar. Vai errar. E ir errando. E aquilo ali vai casando. Daqui a pouco casou. E pronto. Pegou a música. Pronto. Essa aqui está escolhida. Vou colocar lá. Na minha agenda. Essa vai para a minha agenda. Daqui a pouco você tem uma porção de música. Pegou tudo direitinho. E pegou na moral. Entendeu? Pegou na moral. E é isso que eu quero que vocês façam. Eu não quero que vocês peguem metade de música, não. E se vocês querem ficar no meu canal. Fique que vocês vão ter futuro. Agora, se vocês ficarem. Indo num canal. Indo no meu canal. Não. Todos os canais do Youtube. Vocês têm que visitar sim. Agora. Tem um canal exclusivo. Não. Esse canal meu. É o exclusivo de eu ficar. Tal canal. Não estou falando o meu. Tal canal. Esse é o meu exclusivo. Mas eu vou ficar naquele canal também. Só que não vamos trocar as bolas não. Cada um toca de um jeito. Sendo que a música é a mesma coisa. Mas cada um toca de um jeito. E tem gente que gosta de mudar um pouco a música. Tá gente? E eu escuto o disco. Eu escuto o disco desde a época do vinil. E eu gosto de fazer no original. Tá gente? Às vezes até transportando. Tem gente que nem pensa que eu estou transportando a minha voz. Só que quando eu não conheço a música. Não vai sair num tão legal. Por quê? Porque eu peguei aqui a letra. E de repente. Que nem na música do Nelson Gonçalves. Naquela mesma. Aquela música eu não estava treinado. Então eu peguei e mandei. De repente. Algumas músicas eu mandei. Essas eu vou pegar. E vou mandar novamente para vocês. Mas bem pegado. Bem na moral. Valeu galera. Tamo junto. Um forte abraço. Desculpa aí. Eu não mandei vídeo para vocês cedo. Mas também vocês não deixaram o like de vocês. Deixa o like de vocês. Eu tenho a minha obrigação de mandar o vídeo para vocês. E a galera. Meus inscritos. Que são inscritos de verdade. Vai deixar o like para mim. Sempre. Vai se tocar. Não. Vou deixar o like. Vou ajudar. A levantar o canal. A ajudar a dar uma moral. Por quê? Se vocês me incentivam. Eu vou ficar feliz. Vou ter mais inspiração em tudo. Mas sem incentivo. Não tem como. Meu querido. Meus queridos. Minha querida. É isso aí. Então. Salve. Salve galera. Tamo junto. Papai do céu é conosco. Valeu. Desculpa aí. Por eu ser chato. Mas é porque. É por uma boa causa. É por todos nós. Valeu galera. Tamo junto.